Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem, não se preocupe comigo. Ah, e você quem é? Fala o Fernando, trazendo mais vídeo aqui para o canal galera. Vou mostrar para vocês algumas aquisições que eu comprei aí, para eu poder colocar minha coleção galera. Foi? São itens aí bem legais. É, tá bom. E também galera, o preço, o preço foi muito bom, então por isso eu acho que valeu muito a pena. Bom galera, então vamos lá. Roda a vinheta. Bom galera, estamos aqui de volta. Glória a Deus. Então vou mostrar os produtos aqui que eu comprei galera. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo galera, não esquece aí, deixa o seu like, clica aí no gostei. Comenta o que você está achando sobre esse vídeo. Também, se você não for inscrito no nosso canal galera, vem também para a nossa família. Leve, compartilha para seus amigos, divulga. Que maravilha, beleza. Então vamos lá galera, vou mostrar para vocês que eu comprei três controles aqui galera. Três controles, para ver se você consegue pegar todo deles. De Playstation 3 meu nome, de Playstation 3. É um único controle original. Oh my god. Eu comprei junto, dois controles paralelos. Um da Knut e outro da Inno. Então a gente vai fazer o teste deles galera, para ver se estão funcionando direitinho. Mal posso esperar para ver o que acontece. Esses controles galera, eu paguei os três juntos. Paguei R$60,00 por esses três controles. Isso aí galera, R$60,00. Eu dei em compra, então vou deixar aqui do ladinho. E vou mostrar os outros produtos que eu comprei também. Eu comprei mais quatro jogos aqui galera. De Playstation 3, para mostrar para vocês qual a ação. Eu paguei apenas R$50,00 nesse lote galera. Quatro games aqui de trínex. Então eu peguei o Chaves aqui de parte. Peguei esse Body Cups. Não sei como é que pronuncia. Peguei também esse game aqui galera, Soul Calibur 5. Jogaço aí galera. Esse jogo aqui é legal. Tem até o cara aqui do Assassin's Creed aqui no game para você escolher. Vamos jogar isso aí. E também esse aqui. Lollipop galera. Chainsaw. Chainsaw, acho que é assim que se pronuncia. Mais um grande game aí galera. Eu peguei aí também, para a minha coleção. Então são esses quatro jogos galera. Eu peguei aqui, esses três controles aí. Então vamos fazer o teste galera. Se tiver atualizações, ou qualquer outra atividade, eu vou cortar para ser mais dinâmico, para mostrar para vocês como os games estão funcionando. Então vamos lá galera. Então primeiro eu vou fazer o teste aqui com o controle galera. Primeiro eu vou conectar o USB para o controle do meu videogame reconhecer. Vou colocar o controle original aqui galera. Vamos lá. O IP aqui. Ó, o gol galera? Funcionando. O analógico. E o personal. Bom, a princípio aqui, pelo menos na parte de navegação, não está funcionando aí galera. Tá bom? Legal. Beleza. Então tá, vamos testar os outros controles galera. Você deu o gol. Vamos ver se ele vai funcionar nos outros contornos. Vamos lá. Ok. Ó, o seu controle 2 ali, já conectado. Estando ali, ó. Como está funcionando. Esse aqui está bem... Bem durinho aqui o analógico galera. Dá para ver que ele está bem... Bem conservado, tá? Muito legal. Bacana. Beleza. Bom, mais um controle aí funcionando, tá galera? Pelo menos aqui na parte do menu, né? Depois aí eu vou fazer um teste aí com todos eles aí, jogando os jogos aí. Vamos lá, mais um galera. Conhecer o controle 3, hein galera? Beleza, está funcionando também, ó. Bacana, hein galera? Ó, os controlinhos aí, ó. R$100,00, hein galera? Os 3 controles, hein? Fala para mim aí a SD-Bomba. Estourei ou não? O grande parceiro aí, o Saulo aí, mandar um braço aí para ele aí. SD-Bomba. Bom galera, vou deixar aqui, ó, conectando. Provavelmente ele deve estar sem bateria, quase. Mas não aconteceu durante a jogatina, a gente está acabando perdendo aí, né? Então eu vou colocar os games aí, galera, para a gente fazer um teste, tá bom? Vou testar primeiro esse Body Coach, Body Coach, que é assim que eu pronuncio. Olha galera, vem um CDzinho, manualzinho e tudo, certinho. Legal, hein? 50 pila aí, galera, no lote, os jogos. Comprei um rapaz aí do grupo. E também os 3 controles aí, eu comprei aqui com um rapaz aqui da minha cidade. E paguei apenas os 3 controles de R$60,00, cara. Então foi um preço bem legal. Ok, então aqui já apareceu ali. Vamos lá, vamos entrar no game aí, galera. Para ficar mais dinâmico, galera, vou dar uma cortada no vídeo. E já para prosseguir aí, para aparecer o game, né? Bom galera, então estamos chegando aqui, né? No game. Estão mostrando uma animação aqui bem legal aí, ó. O cara trocando bala ali, né? Vou apertar X aqui para continuar, galera. Só para a gente entrar um pouquinho na gameplay. E um missão ativo. Uma nova missão ativa, entra na cidade. Aí, ó. Ah, essa parte não. A cidade aí, né? Toda... Fica, galera. A gente não ficou aqui em cima aqui, ó. Tem black, sei lá. Cai lá, ó. A gente secou. Tem um... Tem um... Tem um estímulo black mesmo, né, galera? Quem jogou aí, né? A gente destruía, sabe? As portas, né? Já saía com uma doce também, né, galera? Vamos ver aí. O joguinho é muito legal, cara. Bacana, ó, galera. O joguinho, sabe que é esse daqui ou não? Vai lá, galera. No YouTube, gente, galera. No YouTube. Vai tocar aí, amor? Tem um pouco do like, ó. Aqui tem algumas coisas para conectar, ó. Cara, eu sou... Para jogar jogo de tiro, galera. Eu gosto de jogar mesmo, é no... Teclado e mouse, né? Aí. Olha, beleza. Então, vamos lá para o próximo game, hein? Vamos testar isso aqui, né? Logo, pop! Tchau, 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 tchau. E aí Aqui galera, então aqui eu já estou no game da Lollipop Usando os comandos aqui Então aqui a gente vai ter que Autonar os bombisos aqui Caramba hein Bombisos todos aqui né Autonar o quadrado para os golpes com tampons E triângulo para uma conterra Um triple ali ó Três zumbis galera O zumbi pegou, você que está apertando o bode e vem na tola É um gigante né Só que contra os zumbis né E aí E aí E aí É um gigante Então Lollipop aí Deu boa Vamos lá para o próximo jogo hein Agora a gente vai testar aqui o chave de cart E aí E aí E aí Nossa E aí E aí E aí A série é incrível, né?! Até o desenho ficou muito legal, no geral mesmo! O jogo está em português. Torneio, desafios, corrida livre. Olha a musiquinha! Vamos aqui em torneio. Aqui eu posso escolher o personagem, Chaves, Kiko, Seu Madruga. Perdeus Bloqueados. Aqui é a Ana Florinda. O Sor Girafales. Tem a Pops. Tem Nyonho. Senhor Barriga. A Bruxa do 71. Será que é a Pathy? Não sei quem que é esse aqui. Esse aqui também não sei quem que é, galera. Tem os Godinis. Olha, o Chaves é muito massa, galera! Aí, galera, eu vou pegar o Seu Madruga aí, em homenagem ao meu brother Daniel, do Game das Antigas. Lembra que ele tem a camiseta lá do Seu Madruga. Torneio do Chaves. Nossa, tem bastante coisa aqui, galera. Tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar aí na descrição, né? Quem quiser acompanhar alguns cards assim. Eu paguei apenas R$ 80,00 nesse Playstation 2. Então, eu vou pegar o Seu Madruga aqui. Persever o Start. Vamos lá, galera. O jogo é como o Seu Madruga, hein, galera? Ixi, já comecei errado, hein? Aham, que da hora, hein, galera? Se eu não me engano, esse jogo aqui tem pra Nintendo Wii também. Mas eu acho que a imagem do Playstation 3 aqui tá muito melhor, né? O Wii ainda não consegue rodar em alta resolução, né? É 480p, né? Pedindo pra ele apertar o freio ali, tá? Tô apertando, mas... Primeiro por enquanto. Vou pegar aqui o barrilzinho do Chaves. Aí, ó. Um veio especial ali, galera. Muito bom, hein? São Madruga aqui é divertido, galera. Olha, tem que cuidar que tem umas postas de água ali, né? Dá pra tirar pra trás, tá? Olha, tá aí em português, hein? Eu acho que é a última volta, hein, galera? Eu acho que é a última volta, hein, galera? Eu acho que é a última volta, hein, galera? Vou terminar pelo menos essa corrida, hein? Ah, caramba! Vou guardar esse especial aqui, se caso... Ui, 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 galera. Vocês viram ali? Passou pertinho, hein? Ai, né? Aí, boa! Nossa, alguém me acertou! Francamente! Esse enionho ali, galera. Muito legal, hein? Olha só, cara! Passou. Vai, 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 vai! Aêê! Uhul! Primeiro, galera! Seu Madruga é muito legal, hein? Beleza então, Leandro? Então vamos lá para o próximo jogo e o último né? Vamos lá, vamos jogar Soul Calibur. Eu não estou jogando o Playstation 1 neste game, galera. Se não me engano acho que era Soul Edge o nome do jogo, nem era Soul Calibur. Eu acho que é o mesmo do jogo. Vou cortar aqui, galera, para ser mais dinâmico. Deixa o padrão. Aqui tem a escolha dos personagens, galera. Patroclus, Patroclus, Galway. Mano, está aparecendo o Playstation 2 aqui, cara, quando você joga de futebol, né? Vamos lá. Lexia, 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 Lexia. Eu não sei como é que pronuncia, galera. Natsu. Olha o Wesley do Assassin's Creed, galera. Depois do Assassin's Creed. Rafael. Viola. Viola. Violeta, né? É... Pirha. Brasil Sofia. Nightmore. Tira. Aeon. Cervantes. Cervantes. Shiba. Hilde. Olha o Siegfried. Mitsuruji. O Mitsuruji. O Mitsuruji tinha lá no Solweb, galera. Mas... Yushinitsu também. O Bold tinha. Astaro. Cara, eu vou pegar o Mitsuruji aqui, galera. Um personagem aí que eu me lembro. Tem a roupa clássica dele e uma nova aí. Vamos pegar a nova aí para analisar e ver como é que é. Olha para cá, o Yushinitsu, galera. O jogo tinha essas plataformas que você ficava em cima, galera. E se você conseguir derrubar o inimigo, vai dizer que nem você deu um golpe só nele. Mas se você derrubar ele para fora da plataforma, você ganha um alt. Então, essas partes eram bem legais, né? Eita! Já tomei um. Só que defende. Aqui, ó. Opa! Ali é boa. O que eu achava muito legal eram os replays desses games assim, sabe? Como o Deck, né? Virtual Fight, esses games ali, eles tem um replay no final da... Nossa, deu! Foi, 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 foi. Eu só wasso que eu não consigo derrubar o cara lá! Perfect. A hora, hein, galera? Show, hein? Cara, são três rounds? Mas eu já ganhei dois. Aí, ó, viu o que eu falei pra vocês? Então você já ganha o round, né? Então você já derruba o personagem, né? O adversário pra fora do cenário. Nima, ruim. Então, seria isso. Obrigado aí pra você que assistiu o vídeo até aqui. Queria agradecer todos os inscritos do meu canal. Se você não for inscrito, foi a primeira vez que você tá passando, galera, se inscreva. E comenta aí também se você tem esses jogos aí, galera. E comenta também o que você achou do preço que eu paguei aí, né? Nesses três controles, R$60,00. E R$50,00 nos quatro jogos ali, galera. Comenta aí pra gente... Trocar uma ideia. Comenta aí se você também pagou em algum jogo barato, assim, né? Pra gente ter esse feedback. Gente, muito obrigado a todos aí. Fiquem todos com Deus aí. E até o próximo vídeo, galera. Vamos ficar jogando aqui ainda, hein? Pra viçar nesse jogo, hein, cara? Valeu, gente. Obrigado, tá? E vamos nos despedir com alegria. E vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal